Big Fone, e depois de já ter comemorado, fica um tempão ali do lado do Bin Laden falando Obrigada, meu Deus! 20 cairão ao meu lado, 10 cairão à minha direita, nananã. Pouco tempo depois, o Bin Laden precisa cortar o cabelo, o Davi, não, vem aqui cortar comigo e tal. Qual o sinal que a gente tem, como público, né? O Davi não quer alimentar isso, essa situação, tá vendo que ele até se dispôs a... Faz o café da manhã de todo mundo, limpa a casa de todo mundo, o negócio, né? Só que quando você para pra ver os fatos, na verdade, o Davi alimentou sim essa rivalidade. Ele sim queria crescer pra cima desses adversários. E não tem nenhum problema nisso, não tem nenhum problema. É um jogo limpo. Só que a percepção que a gente tem é muito mais de abraçar quem tá lutando ali pra cessar aquele conflito. Então ele cria o conflito, ele faz a pessoa ter o ranço dele lá, que já tá no Davi também, só que na hora de tomar a primeira atitude de voltar, que isso é super importante na percepção do público, ele se adianta e sempre toma essa... de mostrar a humanidade, de mostrar um lado mais bonito, mais caridoso. Bom, um lado bonito. E sabe onde é o pulo do gato, pra mim? Onde? Que eu acho... Isso, ele não se vitimiza. Não. Porque assim, usar dessa estratégia, que é inteligente, é racional, é sobre jogo, mas ele não lamenta. Ele não se vitimiza, ele não lamenta. Por isso que as pessoas podem, até quem não gosta, considerá-lo chato. E talvez por não fazerem essa leitura que você colocou muito bem, tu vai, que cara chato. É que na verdade é um resumo de uma palavra muito rasa, por uma complexidade muito maior de game. Mas ele não se vitimiza, ele não fica assim, ó, choramingando, lamentando. E ele não faz isso, eu acho isso incrível também. Ele faz por onde, né? Ele quer dar a resposta dele, ganhando uma liderança, sendo o primeiro numa dinâmica, sendo o primeiro pra abrir a porta lá, pra ele apertar o botão, se for alguma vantagem, plantado no Big Fone. Aquela cena dele, plantado no Big Fone por dois dias, eu acho. Dois, batota, é barata. Gente, ali é bonito demais. Ele ficou de quinta a domingo, Caio. Mostra uma tenacidade, uma vontade de estar lá. Que a gente gosta de ver, a gente precisa. Você prefere quem? Aí, às vezes, as pessoas... Porque olha o jogo, não o jogo do Rodriguinho. E aí, peraí, deixa eu dar o olho pros meus amores, que tem gente mandando um beijo. Eu não posso ignorar, meus queridos, ó. Marilene Borges, Vitória Rafaela, Ercília Oliveira, que linda o nome da minha avó. Lia Luna, meu amor. Quem eu quero na liderança? O Caio também vai dizer. Cíntia Fittipaldi, gata garota, tudo bem? Olha lá, a pessoa quer saber isso da gente, a gente já vai falar. Vitória Rafaela, Lanísia, Rafael, Eliane, Vanessa, Daisy, Wellington, Tainá Biz, Georgia Coelho. Todos vocês, amores, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas citam-se todos beijados, acariciados aqui por nós dois. E que bom que vocês estão curtindo, ó. Deixa eu ver. A mãe do Davi tava no Adalto ontem, desmentiu. Então, Elisângela! Você sabe que ela ganhou uma TV aqui com a gente. Não sabia. Porque ela não tinha uma TV que comportasse a Globoplay. E a gente entrou ao vivo com ela. Quando ela me contou isso, eu falei, não é possível. Pois o cara lá de Aracaju tava assistindo, mandou a TV pra ela. Que demais! Pra ela poder assistir, então, Elisângela, gata, a gente tem até o zap. Cala a boquinha. Fica quietinha, pelo amor de Deus. Falando da liderança, meu amor, gostou? Quando começou a prova do líder, você já tinha uma torcida pra alguém especial? Como é que é? Olha, eu achei que as duplas se formaram, fizeram bastante sentido na minha cabeça. Tirando Lady Rodriguinho, que eu acho que foi o que sobrou ali. Foi o que sobrou ali. Eu queria muito que não caíssem em pessoas que já foram líder. Eu acho que essa mudança de balanço no game é muito importante. Por exemplo, eu, pessoalmente, tô mais ali no jogo da Pitel, da Fernanda, mas eu achei que a Bia ganhar ou a Isabelle ganhar vai dar uma mexida no jogo por dois motivos. Eu sou completamente apaixonado no Matheus. Eu gosto de game, não sei o quê, mas o meu lado, o vovó do sofá, fica tocado. Não, ele tá conquistando o pódio de muita gente. Então, porque eu acho que o jogo que a Alane... Eu já tenho um pódio que eu mudei. Depois que eu falo assim, você tem, no final você tem. E a gente pode mudar, tá? Eu tô dizendo agora. Fala, então você queria alguém pra movimentar e que ainda não tivesse sido... Que tivesse que movimentar o jogo. E aí eu vejo duas possibilidades, né? Se a Isabelle ganhar na liderança, é uma oportunidade dela acordar pro jogo, finalmente, né? Calar a nossa boca aqui, que seria ótimo. O voto dela, o último, foi o Matheus, mas eu não acho que ela vota no Matheus. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não acho que ela vota no Matheus, mas fico na dúvida de quem ela votaria. Porque puxadinho e Gnomos, ela andou bastante nessa semana. Sim. Não sei se ela se voltaria... Ela tá com puxadinho, eu acho. Ela tá mais com puxadinho. Acho que ela não tá com ninguém. É, mas... Bem a verdade é isso. Ela não tá com ninguém, porque ela foge do jogo. Que é o grande...